Quem é que não quer, quem é que não quer, quem é que não quer. Mas é cedo, por que nada para dizer isso? E está aqui toda a gente? Eu estou mais seguindo, vocês estão com um monte lá em cima. Mas por que? Tu e o senhor ensaiou os dois? Ah, então eu estou aqui. Posso ficar mais com a minha música? Então a gente não ensaiou nada, eu vou lá sim. Não faz nada, está calado. Não faz nada, está calado. Não faz nada, não faz nada. Não faz nada. Não faz nada, não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Como é que antes, eu escuro. Nada, será que as mentiras nenhuma? Vai continuar com a minha mão, a minha mão já tem a palavra. As mentiras precisam da minha mão. O que é quem está? O Tiago é bom! Quem é que não tem? Viva o Gr350! Vamos também. Olha, a perigadinha estava na casa.